Música Representantes da cidade de Nova Veneza, no sul de Santa Catarina, estiveram na Assembleia Legislativa para divulgar a 16ª edição da Festa da Gastronomia Típica Italiana. Serão cinco dias de evento, entre 15 e 19 de junho. A expectativa é que o público seja ainda maior do que na última edição, em 2019, quando mais de 120 mil pessoas participaram das festividades. É uma festa consolidada, uma festa tradicional, tanto que é a 16ª edição da Festa da Gastronomia Típica Italiana. É uma das maiores festas da região. A importância para a nossa região é muito grande, principalmente para o nosso município, que fomenta toda a economia do município, onde nós temos lá que é muito forte a gastronomia típica italiana. Segundo o prefeito, um dos grandes destaques da festa é o tradicional desfile do Carnevale de Veneza. É um desfile que acontece nas ruas de Nova Veneza, com a presença da população e dos visitantes. É um momento que atrai muita gente. E também não é só assistir, também é participar. Lá nós temos o nosso ateliê com roupa, com máscara, que a gente veste as pessoas para eles entrarem no ritmo do carnaval lá na nossa cidade. A rainha da festa, Maria Júlia Colonetti, fez o convite oficial para o evento. Pessoal, dia 15 a 19 de junho, este mês, estará acontecendo a Festa da Gastronomia Típica Italiana em Nova Veneza. Depois de um bom tempinho sem, eu acho convictamente que vocês vão amar a festa, porque contará com muito mais alegria, muita música, muita gastronomia típica italiana, muita felicidade e, principalmente, um acolhimento que a gente tem por vocês.